Tudo mesmo que é trabalhador, ó Mudinho cai pra dentro Tem tempo ruim pra ele não Cai pra dentro mesmo Derrubar essa Essa bananeira aqui que O mar tomou conta dela A gente tá limpando tudo Esse mato trança tudo e sufoca a bananeira Ele tá eu e mudinho aqui limpando O trabalho hoje foi Foi bem puxado hoje Mas tá bem limpinho o bananal, ó Olha só Tinha umas folhas secas todas Ó, tudo limpinho Se não cuidar acaba Tem que cuidar Esse mato aqui é terrível Tchau 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 Tchau